Fala aí meus amores, beleza? E bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez acabou de chegar aqui pra mim, é uma encomenda de Shang-Gok-Mao-Wang-Nim-Tang-Wang-Don-Dwang-John-Wi-Kin Enfim, bagulho do AliExpress, né? Computer Party? Computer Party? Será que é a Janet, mano? Caralho, é que eu peguei assim, mandei uma chacoalhadinha, falei, mano, deve ser o... Uma paradinha lá que eu comprei de pôr cartão, né? Mas aqui, ó, Computer Party, mano! Porra, vamo abrir isso aqui, acho que é a Janet Extreme, velho, a pasta térmica, doido do céu! Peraí, tô sem o tripé, velho! Vai na Improvisation, velho! Mas faço por a caixa de pé! Putz, tô com medo de rasgar o bagulho dentro! Aí, vou cortar aqui a lateralzinha Só vou cortar a minha mão, vamo... Não, terminei de rasgar essa caixinha Vamo ver, vamo ver... O que que chegou a Janet, moleque! Vamo ver, putz, não veio mais nada! Eu comprei aqui, ó, a Jelly, comprei uma... Uma seringuinha, veio sem paletinha, sem nada! Peguei só a seringa mesmo, uma baratinha que tinha! Acho que foi R$18, velho! GC Extreme, ó! Jelly Solution, papapá! Veio aqui a seringuinha, ó! Se eu não me engano, é 5 gramas, né? Não, uma grama! Eu peguei só pra... Passar no processador mesmo, e na VGA, quando acabar a garantia, velho! Pouquinha coisa mesmo! Vamo abrir aqui o Packotation aqui! Tô com muito óbvio isso aqui! Tem que rasgar mesmo! Ah, não, peraí, acho que é aqui em cima que abre! Ó! É aqui? Não, vou descer a faca mesmo! Peraí, peraí! Ai, puta merda! Ai, minha mãe vai me comer a bunda, velho! Não! Nada aconteceu aqui! No fim, nem abri a porcaria! Abri aqui! Depois eu vou postar a diferença de temperatura, mano! Aqui, ó! GC Extreme! Um seringuinha aqui simples de 1 grama, só pra passar no processador mesmo! Coisa pouca, uma, duas aplicações! Enfim, galera! Espero que tenham gostado do vídeo! Mãe, desculpa! Eu sem querer! E é isso aí, galera! Valeu, falou! E até o próximo vídeo!